Hummm 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 Difícil é entender Que isso tudo Vai passar Espelho meu Acho que a gente Precisa conversar Me diz O que é que tem Aí sem ser confusão Há algo além Do medo Escondido em cada intenção Esperança De criança Temperança amansador Calmaria Em meio a tempestade Silêncio na cidade No coração De quem Buscou transformação Nem tudo é como A gente gostaria Mas algo em mim Sempre dizia Confia 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 Que o aperto aí No peito Vai mudar de cor E a agonia Vai embora Quando eu acolho Esse terror Transforma a dor Transforma a dor Em toda forma Que houver De amor Transforma a dor Transforma a dor Em toda forma Que houver Que houver De amor Transforma a dor 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 Transformador Transformador Difícil é entender Que isso tudo vai passar